Música As temperaturas estão diminuindo aos poucos no Rio Grande do Sul e a expectativa é que o tempo fique cada vez mais com cara de outono. A quinta-feira amanheceu com 12 graus e 2 décimos em Santa Vitória do Palmar, no extremo sul do estado. Vamos à previsão para amanhã. A sexta-feira será marcada pelo retorno da chuva ao Rio Grande do Sul. E olha, não é pouca coisa não. Há chance de temporais na maior parte do estado. A previsão é de altos volumes de chuva com rajadas de vento, principalmente no oeste, na região metropolitana e em parte da campanha. As temperaturas ficam em torno dos 25 graus. Chove com possibilidade de trovoadas na região metropolitana. Em Porto Alegre faz 20 graus pela manhã. Grande volume de precipitação no litoral sul faz 23 graus em Pelotas. No noroeste do estado o tempo será chuvoso. Mínima de 21 em Ijuí. Chuva intensa na campanha. Em Santana do Livramento os termômetros marcam 20 graus. A fronteira oeste pode ter temporal com ventos fortes. Em Uruguaiana a mínima será de 16 graus. Um serviço nacional de informações e orientações sobre a prevenção ao uso de drogas funciona em Porto Alegre. O Ligue 132 Viva Voz é gratuito e anônimo. Em 10 anos já registrou cerca de 500 mil teleatendimentos com um resultado expressivo de abstinência. Do outro lado da linha alguém pede ajuda. Pode ser um usuário de droga ou um familiar em desespero. Esse call center funciona 24 horas no prédio de uma universidade em Porto Alegre. Quem trabalha aqui é universitário ou profissional da área da saúde. Qualquer pessoa de forma anônima e gratuita pode receber informações sobre as substâncias, sobre o seu uso e pode receber os primeiros encaminhamentos caso queira parar de usar. Esse primeiro encaminhamento pode ser colocar para a pessoa quais são as estruturas que já existem perto da casa dessa pessoa para ela procurar. O caso essas estruturas não lhe agradem, um atendimento por telefone, onde a intervenção breve e motivacional tem sido vista poder ajudar as pessoas a partir de seis a sete sessões combinadas com os nossos consultores. O call center deu tão certo que ganhou o apoio do governo federal e virou referência nacional. São cerca de 4 mil atendimentos por mês de qualquer parte do Brasil. Alcoolistas e seus familiares são os que mais procuram ajuda. O álcool é um grande problema, né? É uma droga de porta de entrada, né? Muitas vezes as pessoas pensam que são outras drogas como a maconha que pode levar ao uso de cocaína e crack, mas álcool e tabaco são as drogas, as portas de entrada, né? Então, no Brasil, o álcool é um grande problema, é um problema bastante grave. Ele atinge, né, em questão de abuso, né, ou dependência, aproximadamente 17% da população, enquanto o crack, por exemplo, atinge aproximadamente 1,5%. Então, o álcool atinge 10 vezes mais. Tem um estudo, né, de um pescador importante, que é o Ronaldo Laranjeira, que traz que o Brasil pode ter até 200 vezes mais pontos de vendas de álcool do que outros países da Europa, por exemplo. Então, um acesso muito fácil, fica muito maior a probabilidade da população em geral desenvolver, né, as questões de transtorno por uso de substância, né, abuso ou dependência. O serviço comprova que, mesmo não havendo contato direto com os usuários, os resultados são positivos. Nós temos já, nesse momento, um acompanhamento de, em torno de, acompanhamento sistemático, em torno de 500 mil pessoas nesse período de funcionamento, quase 10 anos. Então, em torno de 50 mil pessoas por ano, não é? Onde metade são usuários de substâncias e onde 10% procuram esse atendimento por telefone para pararem de usar. E os nossos resultados são interessantes. Aquelas pessoas que acreditam e se empenham em ouvir o consultor na sua entrevista motivacional, conseguem resultados de abstinência, de parar de usar, semelhantes aos resultados que se tem em ambulatórios ou em atendimento face a face. A partir de agora, cães e gatos também poderão ter seu passaporte para viajar. O documento vai facilitar o transporte de animais em deslocamentos nacionais e internacionais. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento começou a emitir, nesta semana, o passaporte para cães e gatos. O documento não é obrigatório e poderá substituir o atual Certificado Veterinário Internacional. Ele facilita, porque ele reúne todo o histórico de saúde do animal num só documento. E isso facilita para o proprietário, no momento de poder viajar com o seu animal. Antes de fazer o passaporte, o proprietário deve procurar um veterinário para implantar o microchip no animal. No momento, os únicos países que aceitam o documento são Uruguai, Paraguai, Venezuela e Argentina. Mas, em breve, deverá ocorrer a inclusão de mais países, como os da União Europeia. As vantagens, então, de adquirir o passaporte hoje é que, normalmente, o animal vai ter uma identificação mais segura, porque é necessária a implantação do microchip. E a vida, o histórico sanitário do animal vai estar reunido somente num documento, que é o passaporte. E também, depois da emissão, ele vai passar aqui, quando for viajar para o exterior, somente para fazer a legalização do passaporte. Que a gente vai, de posse dos documentos, das exigências sanitárias dos países, carimbar esse passaporte e legalizar para que o proprietário possa viajar. O passaporte para cães e gatos é válido por toda a vida do animal. Mas, as informações sanitárias devem ser validadas a cada viagem. O documento deve ser feito nas unidades do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, situadas em portos, aeroportos e postos de fronteira. Mais informações no site www.agricultura.gov.br Acontece, neste momento, um ato público do bloco de luta em frente à Prefeitura da capital. A mobilização é contra o aumento das passagens de ônibus. A repórter Lysiane Motini tem as informações. É uma tentativa de barrar o reajuste de ônibus aqui da capital. Os manifestantes estão acampados em frente à Prefeitura desde terça-feira. E aqui eles coletam assinaturas para entregar um documento na Câmara de Vereadores, né? O que contém esse documento? Bom, durante o ano passado a gente ocupou a Câmara de Vereadores de Porto Alegre e criamos dois projetos de lei para implantar o passe-livre na cidade. A gente passou esse projeto para a mão do prefeito e ele não olhou o projeto e nem passou para a Câmara de Vereadores. Aí, dentro disso, a gente criou um terceiro projeto, menos... Talvez ele menor do que esses outros, com o plano de municipalizar o transporte. Tirar o transporte da mão dos empresários, porque eles têm um lucro muito alto. E aí, quando o transporte sair da mão dos empresários, automaticamente vai baixar o preço da passagem. Para isso, a gente precisa coletar 50 mil assinaturas para que seja votado em regime de urgência na Câmara de Vereadores essa proposta. A TVA continua acompanhando toda essa manifestação e hoje à tarde foi entregue uma ação judicial no intuito aí de anular esse aumento das passagens de ônibus. E eu conversei com o vereador Pedro Ruas antes de vir para cá. Acompanhe. O aumento dos rodoviários pode ser incluído na tarifa, mas não com esta tarifa. E sim a tarifa real, que seria a tecnicamente viável, que é a que nós calculamos na ação de 2011. Hoje ela seria de R$ 2,47. Com o reajuste dos rodoviários e quaisquer outros que foram calculados agora, ou seja, o percentual que a Prefeitura utilizou, os empresários pediram e a Prefeitura concedeu, nós chegaríamos a R$ 2,60. Então a base de cálculo faz toda a diferença. O Jornal da TVE fica por aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí